Na aula de hoje vamos trabalhar com a nossa tela de login, aonde eu vou fazer uma divisão nessa tela, aonde eu vou ter a tela para estar logando e a tela para estar cadastrando o administrador do sistema. Vamos fazer toda uma modelagem nessa tela. Se você está precisando aprender a criar um cadastro zero no Excel, essa playlist foi pensada em você. Passo a passo estou lhe ensinando como criar um formulário de cadastro do zero no Excel. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal programador Excel VBA. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital Parceiro Nosso está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. E tem um acesso na descrição desse vídeo, o link com código promocional. Vou dar um duplo clique para estar iniciando o nosso sistema. Observe que é carregado primeiramente uma tela Splash com a barra de progresso em perceptual e em seguida sou recepcionado com essa tela de login. Então vamos entender como é que está funcionando o nosso sistema até aqui e qual é a proposta para o vídeo da aula de hoje. Então vou logar aqui por exemplo com o usuário Gletson, vou passar a sua senha, a senha dele é 456. Observe que já reconheceu o nosso usuário, tanto é que carregou a sua foto. Ao clicar em login, seja bem-vindo Gletson, login efetuado com sucesso. Ao dar um ok, sou recepcionado com a tela principal do nosso sistema. O Gletson, por ele ter acesso a todos os formulários, observe, quando eu clico em Card User, ele tem acesso a esse formulário. Então o Gletson pode estar alterando os níveis de acesso desses usuários. Por exemplo, a Silvia está bloqueada. Se eu der um duplo clique no registro da Silvia, libero o botão editar e se observarmos está aqui, usuário bloqueado. Então o Gletson pode vir aqui, está ativando novamente esse usuário. Ao clicar em alterar, ao dar ok, esse usuário que estava bloqueado agora conseguirá acessar o sistema. Então, para que você entenda, esse "-1", que aparece nessas colunas, representa que esses usuários têm acesso a esses formulários. Esse 0 indica que o usuário não tem acesso a esses formulários. Então, essa tela aqui é a tela de cadastro de usuários, se observarmos nessa coluna do meio, observe, vários usuários têm acesso a essa tela. A minha ideia é que somente o administrador tenha acesso a essa tela. Então, o que é que eu estarei fazendo a partir da aula de hoje? Vamos estar modelando aquela tela de login, até para que a gente possa estar cadastrando o administrador do sistema. E em seguida, esse administrador pode estar acessando a essa tela, só ele vai ter acesso a essa tela, para poder cadastrar os demais usuários. Lembre-se que eu tenho dois níveis de acesso. Usuário com acesso como administrador e usuário com acesso como usuário padrão. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Vou fechar esse formulário e vamos trabalhar especificamente com a tela de login, onde a gente vai fazer uma modelagem. Vamos fazer uma outra tela. Então, vou fechar esse projeto e vou clicar em não. Vou na guia de excedor, Visual Basic, exibir aqui o meu Project Explorer. E observe, vou aqui no FRM Login e eu vou basicamente o que é que eu estarei fazendo. Então, observe que nesse momento, essa tela de login tem o nome do usuário e tem a sua senha. Eu gostaria de estar carregando também o nível de acesso desse usuário. Então, o que é que eu estarei fazendo para que a gente possa fazer isso? Pessoal, primeiramente, creio eu que vou ter que aumentar um pouco o tamanho desse formulário. Vou clicar sobre ele e vou clicar em propriedades. A sua altura, observe, através da propriedade RATE, 486,75. Eu já fiz alguns testes e por isso vou colocar aqui o valor de 547. Então, esse era o valor padrão do meu formulário quando ele expandir por completo. Vou dar aqui um Enter. Observe que o nosso formulário agora ficou bem maior. Porque vou precisar de mais um campo nessa tela para mostrar o administrador. Vou selecionar todos os objetos. Vou clicar bem de leve aqui no formulário. E com o custo selecionado, basta estar arrastando. E selecionei todos os objetos de uma única vez. Agora eu posso estar arrastando aqui para baixo. E observe, vou estar os reposicionando. Para que você entenda, aqui é um objeto de imagem. Se eu clicar nesse ícone do cadeado, você vai, você vai, tudo isso aqui é uma imagem. Então, aqui eu tenho uma imagem sobre uma outra imagem. Já aqui dentro, observe que eu tenho uma TST Box, a TST Senha. E aqui eu tenho o TST Usuário. Sobre esse botão, eu tenho uma LBL Confirmar. Ou seja, eu tenho uma Label. Então, o que eu estarei fazendo? Vou selecionar esse objeto de única vez. E vou nessa propriedade Picture. Observe que está como Bitmap. É a imagem que eu estou visualizando. Todas as imagens que você precisa utilizar no formulário, você salva no formato .bmp. Que é o formato de Bitmap. Vou clicar nessa caixa de três pontinhos. E vou selecionar uma outra imagem para eu estar arrastando para dentro do meu projeto. Então, vou selecionar aqui uma outra imagem que vai substituir essa imagem anterior. Então, observe. Vou selecionar, por exemplo. Vejamos. Vou selecionar essa imagem. Vou clicar em Abrir. Observe que eu já estou visualizando. O meu trabalho agora será o quê? Será aumentar um pouco o tamanho dela. Então, vou arrastar aqui a mesma. Observe. E já a gente vai visualizar como é que ficou a TST Box com relação a esse outro objeto de imagem. Lembrando que o arquivo auxiliar que eu estou disponibilizando para que você possa estar baixando. Nesse arquivo auxiliar, conterá todos os formulários concluídos. A programação, essa sim, você tem que me assistir e fazer juntamente comigo. Mas os formulários com todos os campos já renomeados, todos os campos inseridos. Esse, você pode estar baixando de forma gratuita através do link que vai estar aqui abaixo. Acesse o site tribodigital.com.br para estar baixando o nosso arquivo auxiliar. Então, observe. Eu posso estar aqui aumentando um pouquinho mais esse objeto. E observe. Essa é a minha TST Box. Como é que ficou com relação ao meu campo. Obviamente, eu posso estar diminuindo aqui um pouco. Observe que a minha outra TST Box aparentemente está dentro do contorno. Eu vou só aumentar aqui um pouquinho para o lado. Já essa outra, observe agora. E aqui, detalhe. Esse objeto que eu arrastei, não era a minha TST Box. E sim o meu LBL confirmar. Então, eu vou arrastar novamente aqui para cima desse objeto. Vou arrastar agora para o lado. E vou só diminuir aqui um pouquinho. E eu aumentarei aqui para o lado. Já esse campo a mais, ainda vou precisar de ser um outro objeto. Então, eu vou copiar, por exemplo, esse objeto que eu estou visualizando. Para copiar, basta você dar um CTRL C. E para colar, dá um CTRL V. E vou arrastar para dentro desse objeto. Agora sim, observe. Eu tenho três campos. O campo para estar digitando o nome da pessoa que está logando. Eu tenho o campo para estar digitando a senha. E eu tenho esse campo aqui que não será digitado. É o campo que vai retornar o nível de acesso. Vamos só observar. Aqui, eu tenho o LBL verificador. Que aparece lá se a pessoa está registrada ou não quando eu passo o nome do usuário. Se eu observarmos aqui acima, eu tenho aquele objeto que vai carregar a imagem do usuário. Então, aparentemente, a gente não precisa fazer mais nenhuma alteração no projeto. Só tem um detalhe. Nessa tela de login, eu quero ter duas telas. O que seria isso? Nesse único formulário, eu vou trabalhar agora com controle multipage. Para que isso? Você deve estar se perguntando. Bom, essa tela será a tela para estar logando. E uma segunda tela, nesse mesmo formulário, ou seja, numa segunda página, será a tela para cadastrar o administrador do sistema. Isso mesmo. Quando a gente vai distribuir um arquivo para aquela pessoa que adquiriu a licença para estar utilizando o nosso sistema, a gente não vai cadastrar ninguém. Esse cadastro vai iniciar a parte da pessoa que adquiriu o arquivo. E essa pessoa vai cadastrar os demais usuários que ela quer que utilize o seu arquivo. Então, é muito importante que você assista a essa aula e a próxima aula para que você entenda toda a lógica que você está utilizando por trás desse sisteminha. Então, observe o que é que eu estarei fazendo. Vou selecionar todos esses objetos. Vou ter que selecionar todos. Caso eu não consiga pegar os demais, basta estar soltando e vou arrastar aqui essa barrinha aqui para baixo. E observe, vou selecionar também, obviamente, observe que eu acabei não pegando aqui os objetos e vou clicar aqui nesse frame. Então, ao fazer isso, creio eu que já peguei todos os objetos. Se eu der aqui um CTRL X, observe que eu recortei todos os meus objetos desse formulário. Por que eu fiz isso? Porque eu vou estar inserindo um controle multipage. Então, eu vou clicar aqui em exibir caixa de ferramentas. E o controle que eu vou estar trabalhando é esse. O controle multipage, que é o multipagina. Vou clicar sobre ele. Vou contornar aqui ao meu formulário. Observe. Estou contornando. E eu vou estar arrastando novamente essa barrinha para baixo. E vou trazer esse objeto até aqui abaixo. Observe. Agora sim, o que eu estarei fazendo? Vou soltar os objetos que eu havia recortado dentro dessa primeira página. Eu tenho a página 1 e a página 2. Na página 1, você virá para estar logando. Na página 2, você virá para cadastrar o usuário principal do sistema, o ADM. Então, na minha página 1, voltei para ela. Vou colar os objetos que eu havia recortado. Dando CTRL V. Então, observe como é que ficou. Deixa eu só arrastar aqui para baixo, só para a gente verificar como é que está ficando. Observe que é até interessante que eu posso estar aumentando um pouquinho o tamanho do formulário. Ou a gente pode estar reposicionando esses dois objetos. Que é exatamente o que eu vou fazer. Vou reposicionar um pouquinho aqui mais para cima. Então, observe como é que ficou aqui os nossos botões. No meu caso, eu vou até mesmo aumentar um pouco mais esse formulário. Vou só clicar sobre ele e observe. Então, se observarmos, se eu executar agora, observe como é que ficou a nossa tela de login. Por que ela ficou desse tamanho? Lembre-se, se você assistiu as aulas anteriores, dentro do evento Inti-Alize, eu tenho um comando para que? Para estar deixando o formulário com esse tamanho. Quando eu clico naquele botão alterar a senha, aí ele aumenta de tamanho. Se observarmos, nesse momento eu ainda nem estou visualizando esse objeto. Então, como eu havia dito, a gente vai fazer aqui uma modelagem nesse campo. Então, vou fechar aqui o formulário. Para que eu possa estar fechando o mesmo nesse momento. Lembre-se que esse botão está desativado. E quem está funcionando é esse botão aqui. Se eu clicar sobre ele, eu vou fechar o sistema. Ou eu posso cancelar a operação de fechar. Então, para que eu possa fechar apenas o formulário. A única opção que eu tenho nesse momento é através da janela do VBE. E vou clicar nesse redefinir. Então, o que eu estarei fazendo? Observe que agora cliquei na minha Page 1. Então, estou acessando as propriedades da minha Page 1. Da minha primeira página. Se observarmos, ela está com fundo diferente dos meus objetos. E eu quero deixar ambos com o mesmo fundo. Na propriedade Page 1, eu não tenho aquela propriedade de Back Color. Ou seja, a cor de fundo do objeto. Então, o que a gente pode fazer? Na propriedade Picture, observe que está com nenhum. Vou clicar nessa caixa de três pontinhos. E vou estar selecionando uma cor de fundo. Eu tenho aqui um fundo branco. Fundo, observe. Fundo branco. Lembre-se que no arquivo auxiliar que você pode estar baixando através do site tribodigital.com.br. Todas as imagens que eu estou utilizando nesse projeto estão disponíveis para que você possa baixar. No primeiro comentário está o link para que você possa estar acessando o site tribodigital.com.br. E baixe o arquivo auxiliar. Então, observe. Eu inseri aqui a imagem. Se observarmos, tem alguns pontos que estão em cinza. Porque a minha imagem ainda não está ocupando toda a área do form. Então, observe. Eu tenho aqui a propriedade Picture Size Mod. O modo que você está visualizando essa imagem. Vou clicar nessa caixa de três pontinhos. E vou selecionar essa segunda opção. Picture Size Mod Street. Agora sim, a minha imagem de fundo ocupou toda a área do meu form. E aproveitando, vou copiar essa imagem. Vou selecionar através dessa propriedade Bitmap. Copiei. E eu posso ir aqui na minha P de dois. Clicar sobre a segunda página. Vou novamente aqui na propriedade Picture. E vou colar o valor que eu havia copiado. O VBA identificou qual é a imagem de fundo que eu estava utilizando na outra página. E já colou essa mesma imagem. E o meu trabalho agora é apenas vir na propriedade Picture Size Mod. E alterar de clipe para o modo Street. Observe que agora ocupa toda a área do form. Então vamos executar aqui só para que a gente possa entender como é que está ficando. Vou salvar aqui o projeto. Vou clicar no executar. E observe como agora ficou bem mais interessante. Lembrando que eu vou estar ocultando a page 1 e a page 2. Eu não quero mudar de página através desses cabeçados. Eu vou ter um botãozinho aqui para ser redirecionado para outra página. Como também vou ter um botão na outra página para voltar para essa página. Então vou fechar aqui o formulário. Então a única forma que eu tenho nesse momento é clicando aqui no redefinir. Cliquei e descarguei aqui o formulário. Então vou inserir aqui por exemplo um objeto para que permita que eu possa avançar para outra página. Então vou selecionar por exemplo esse objeto. Copiei e vou colá-lo no meu fórmula. E vou só reposicionar por exemplo do lado desse campo. Vou clicar com o botão direito sobre ele. Propriedades. Vou estar dando um nome para ele. Vou chamá-lo por exemplo de LBLADM. E o que eu estarei fazendo? Observe. Com ele selecionado vou na sua propriedade Pictree. Que já está com o formato bitmap. Vou clicar nessa caixa de três pontinhos. E vou selecionar essa imagem. E vou clicar em abrir. Observe que eu não consigo visualizar aqui o texto. Observe. Vamos verificar se tem algum texto na realidade. Na sua propriedade Caption eu não deixei texto algum. Então eu posso colocar aqui as iniciais. ADM. Se eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho do meu objeto. Observe que eu vou conseguir visualizar o texto. E aí é gosto pessoal de cada um de vocês. Vou aumentar aqui um pouquinho para o lado. E observe. Vamos só executar para ver como é que está ficando. Observe que o objeto não está aparecendo. Provavelmente a sua propriedade visível está como falso. Então vou descarregar aqui o formulário. Descarreguei. Vou clicar sobre ele. Vou clicar em propriedades. E vou na sua propriedade visível. Vou alterar de falso para true. Então vamos só visualizar como é que ele está ficando até aqui. Qual é a minha ideia? Quando eu clicar nesse objeto. Eu serei redirecionado para a minha página 2. Quando eu clicar no objeto da minha página 2. Eu serei redirecionado para a minha página 1. Vou descarregar novamente o formulário. E agora vamos fazer algumas ações nessa tela de login. Vou dar um duplo clique nesse objeto. Observe que eu estou dentro do evento. Clique. Me.Multipage1.Valley. E vou atribuir o valor de 1. O que isso quer dizer? Caso você não saiba. O controle multipage. Assim como o listbox. Combo box. E outros objetos. O seu valor inicial parte de 0. Se eu colocasse o valor de 0. Ao clicar no meu objeto. Eu não mudaria de página. Porque a minha primeira página. Tem um valor de 0. A segunda página. Tem um valor de 1. Uma terceira página. Vai ter um valor de 2. E por aí sucessivamente. Então ao colocar o valor 1. Eu sou redirecionado para a minha segunda página. No meu outro objeto. Como eu vou querer retornar. Eu vou colocar o valor 0. Então por isso que eu vou ser redirecionado para a primeira página. Então vou voltar aqui ao meu fmlogin. Vou aqui na minha segunda página. E o que eu estarei fazendo? Vou inserir aqui uma outra imagem. Então vamos aqui na minha page 1. Vamos até copiar esse objeto. Vai ser mais prático. Copiei. E vou colar nessa page. Ao colar. O que eu estarei fazendo? Vou estar alterando essa imagem de fundo. Com o meu objeto selecionado. Se eu vir aqui na sua propriedade de picture. Vou clicar nessa caixa de 3 pontinhos. E vou estar selecionando uma outra imagem. Para estar substituindo essa que estamos visualizando. Vou selecionar essa imagem. Vou clicar em abrir. E observe que eu já visualizo a imagem que eu estarei utilizando. Aparentemente já está com o tamanho bem interessante. Creio eu que não vou precisar estar alterando aqui o tamanho da mesma. Vou só reposicionar aqui para mais perto do topo. E o que eu estarei fazendo? Como eu quero estar criando um botão para voltar. Vou aproveitar e vou copiar por exemplo esse objeto. Copiei. Vou clicar na P de 2. Vou clicar aqui no meu formulário. E vou estar reposicionando esse objeto por exemplo aqui. E o que eu estarei fazendo? Na sua propriedade de capture. Como ele é o botão voltar. Eu vou utilizar aqui o sinal de menor. E vou utilizar aqui um traço. Ao sair do campo observe como é que ficou. Vou só aumentar o tamanho da minha fonte. Através da propriedade fonte. Eu tenho aqui como está Roma. Eu não vou mudar aqui a fonte. E sim apenas o tamanho. Observe que ele já está como negrito. Se eu colocar com o tamanho 16. Observe como é que fica. Vou só aumentar aqui o tamanho do meu label. Está bem interessante. Mas eu ainda posso estar melhorando. Vou também inserir aqui um texto. Voltar ao sair do campo. Observe que agora ficou bem mais interessante. Então observe. Vou dar um duplo clique nesse objeto. Não renomeei. É interessante que eu possa estar renomeando. Então vou voltar lá ao fmlogin. Com ele selecionado. Vou estar renomeando. LBL. Vou chamá-lo de voltar. LBL. Voltar ao dar um duplo clique sobre ele. O que eu estarei fazendo? Mi.multipade1.value. E vou atribuir o valor zero. Como eu havia dito a você. A minha primeira página tem o valor de zero. Ao clicar em executar. Vamos ver como é que está ficando. Nesse momento. Eu não estou visualizando o meu objeto. Então vamos fazer da seguinte forma. Até porque. Observe. Nesse momento. Eu consigo mudar de página. É interessante que quando eu execute essa tela. Lembre-se que esse cabeçalho não vai ficar visível. Então é interessante que quando eu execute essa tela. A minha primeira tela será sempre essa. Então eu posso deixar primeiramente essa tela pré-definida. E ao deixar ela pré-definida. Eu também vou precisar visualizar quem visualizar aquele meu objeto. Que eu não estou vendo nesse momento. Então na prática. Observe o que eu estarei fazendo. Vou aumentar um pouco o tamanho inicial desse formulário. Para que eu possa estar visualizando o campo voltar. Então o que eu estarei fazendo. Vou fechar aqui o formulário. Lembre-se que a única forma que eu tenho nesse momento. É através aqui do redefinir. E o que eu estarei fazendo. Vou dar um duplo clique no meu formulário. Observe que a sua propriedade é de RAID. Ou seja. Quando eu inicializo esse formulário. A altura desse form. Está diminuindo para 350. Esse valor. Quando era o formulário de login anteriormente. O satisfazia. Como eu aumentei o tamanho do formulário de login. Quando eu recolho. Não mais me atende. Então por isso. Vou aumentar aqui para. Por exemplo. 450. E vamos fazer um teste. Só para que você entenda. O FM login. Que é esse formulário. O tamanho dele é 550. Ou seja. Eu consigo visualizar todo o meu formulário. No entanto. Eu só consigo visualizar os demais campos. Quando eu clico em alterar a senha. Aí ele expande. Então vamos visualizar. Como é que está ficando agora. Observe como é que está aqui o formulário. Eu ainda posso diminuir um pouquinho. Com relação a essa tela. Não sei se a outra tela. Já ficou bem interessante. Então vamos aqui para pd2. Ao clicar no ADM. Observe. Agora sim. Creio que está até interessante. Eu posso até diminuir um pouquinho. Mas vamos deixar desse tamanho. Creio que já está interessante. Então qual é a ideia. Quando eu clico no voltar. Eu venho para essa tela. Quando eu clico no alterar a senha. Observe que quando eu clico no alterar a senha. Ele vai estar expandindo o formulário. Vamos até fazer aqui um teste. Observe. Suponhamos que eu queira alterar a senha do Glitz. Como é que funciona aqui o nosso formulário. Caso você não tenha assistido as aulas anteriores. Vou passar a senha do Glitz. Ao clicar em alterar a senha. Ele vai expandir o formulário. Observe como é que ele está ficando agora. Então quando eu expando o formulário. O tamanho que ele é hoje. Não mais me atende. Então quando eu clicar no alterar a senha. Ele tem que expandir esse formulário. Para aquele valor que eu mostrei a você. Que é o valor de 550. Que é o tamanho desse formulário. Nesse momento. Se por acaso eu desistir de alterar a senha. Eu vou ter aqui um botão. Que ao clicar nele. Ele vai recolher o tamanho do formulário. E vai deixar com aquele valor de 450. Então vamos fazer esses ajustes. Vou parar aqui o meu código. Clicando em redefinir. E o que eu estarei fazendo. Vou dar um duplo clique nesse objeto. E vejamos. Vou descer aqui um pouquinho. E vamos localizar aqui a rotina. Que ele expande aquele formulário. Observe. Mostrar campos. Então se eu clicar sobre ele. Clicar em definição. Observe. Eu tenho aqui o valor de 500. E eu vou alterar para 550. Então vou executar aqui. Só para ficar mais claro a você. Quando eu venho aqui. Informo o nome do meu usuário. E passo aqui a sua senha. De forma correta. Ele vai permitir. Que eu posso estar alterando a sua senha. Observe que ao clicar agora nesse objeto. Eu consigo visualizar todo o meu formulário. E qual é a minha ideia. Se por acaso. Eu clicar nesse botão. ADM. Eu vim para essa tela. Observe que quando eu mudo de tela. Eu consigo visualizar esse campo a mais. E obviamente. Eu não vou querer visualizar esse espaçamento a mais. Se eu clicar aqui no voltar. A minha ideia é que eu não visualizo esse espaçamento a mais. Então. Observe. Se eu clicar agora nesse sair. Ele recolhe o formulário. Só que ele está recolhendo. Além do que deve estar recolhendo. Então. Vamos fazer mais um ajuste. Vou lá no meu botão redefinir. Vou parar aqui o meu código. Vou arrastar essa barrinha aqui para baixo. Vou dar um duplo clique nesse objeto. E observe que o valor era 350. E vou alterar para 450. Então. Ao executarmos. Vamos fazer mais um teste. Vou informar aqui o usuário de forma correta. Vou passar a sua senha também de forma correta. Ao clicar em alterar senha. Ele expande o formulário. Observe. Se eu desistir de alterar senha. Basta eu clicar nesse sair. E ele recolheu. Se eu clicar nesse ADM. Eu sou redirecionado para essa tela. Se eu quiser voltar para aquela tela. Clico nesse. Voltar. Então. Observe. Como é que está trabalhando o nosso formulário. Vamos aqui só logar. Para ver. Como é que está funcionando realmente. Se eu clicar aqui no login. Ao clicar em login. Seja bem vindo Glitz. Login efetuado com sucesso. E vou dar um ok. Observe que está funcionando aparentemente. Se eu clicar aqui no fechar. E clicar em sim. Ele vai fechar o nosso sistema. Vou só fechar aqui. A interface do Excel. Observe. E vou logar novamente no nosso arquivo. A aula de hoje. Vou dar um duplo clique sobre ela. Vou passar aqui um usuário. De forma correta. E a sua senha. Vamos logar aqui com o Glitz. A sua senha. 4, 5, 6. E suponhamos que eu queira alterar a senha do Glitz. Clico no alterar senha. E detalhe. Vamos esconder. Quem? Esses cabeçalhos. Só que como eu havia dito a você também. O que acontece? Se eu clicar nesse ADM. Observe que eu estou visualizando um espaçamento a mais de necessariamente. Então para finalizarmos a aula de hoje. Vamos estar ocultando esse espaçamento a mais. E vamos estar ocultando esses cabeçalhos. Então primeiramente. Para que eu possa fazer tudo isso. Eu vou precisar logar no arquivo. Então deixa eu só clicar aqui no login. Seja bem-vindo Glitz. Login efetuado com sucesso. Então vou fechar aqui. Essa tela principal. Desenvolvido Visual Basic. E vamos aqui no duplo clique no FM Login. E vamos esconder esse cabeçalho. Para esconder o cabeçalho. Vou dar um duplo clique no formulário. Estou dentro do evento Initialize. E lembre-se também que eu quero sempre carregar a primeira tela. Mi.Multipage.1.Styles. Ou seja, o estilo. Igual. Eu tenho aqui três possibilidades. Buttons. None. E Tabs. Tabs é o que está nesse momento. Buttons vai ficar no formato de botão. Os cabeçalhos. E None. Não vai aparecer aqueles cabeçalhos. O Mi.Multipage.1.Value. E vou passar o valor zero. Ou seja, eu quero sempre carregar. Quando eu inicializar o formulário. A primeira tela. Que é a tela de login. E vamos voltar lá. O FM Login. Então o que eu estarei fazendo. Se eu der um duplo clique. Lá naquele botãozinho. Do botão sair. Eu tenho aquele valor. 450. Ou seja, eu vou copiar esse valor aqui. Vou copiar. Vou voltar ao FM Login. E vou dar um duplo clique. Vejamos. Vou dar um duplo clique aqui. Ou seja, quando eu sou redirecionado para a segunda página. Que é a minha página de valor 1. Ele vai me jogar para outra página. E vai diminuir o meu formulário. Para 450. Quando eu retornar. Para aquela outra página. Independente se eu expandir a tela ou não. Eu vou querer diminuir novamente a mesma. Então. Vou voltar aqui ao FM Login. Vou na minha segunda página. Vou clicar aqui no meu cabeçalho. Lembre-se que eu só ocultei esse cabeçalho via código. Aqui dentro do. A parte de edição do formulário. Ele ainda está visível. Vou dar um duplo clique. Nesse objeto. E também vou colar aquele mesmo valor. E vamos fazer teste. Sempre é interessante que eu posso estar testando juntamente com você. Observe que o meu cabeçalho eu não visualizo mais. Então eu vou colocar aqui por exemplo com o Gletson. Passei a sua senha. A foto está carregando de forma correta. Aparece aqui o usuário registrado. Se eu vir aqui formar a sua senha. 1, 2, 3. A senha dele está errada. Tanto é que se eu clicar em alterar a senha. O usuário ou senha é incorreta. O que eu estarei fazendo. Vejamos. Vou clicar nesse alterar a senha. Mas primeiro eu preciso passar só o nome do usuário correto. Gletson. Assim é 4, 5, 6. Ao clicar em alterar a senha. Observe que expandiu esses campos. Se eu clicar nesse ADM. Eu fui registrado para essa tela. Essa tela aqui servirá para cadastrar o usuário padrão do sistema. Lembre-se. A ideia é que eu disponibilize esse arquivo a um cliente. Vamos dizer assim. E esse cliente vai cadastrar o usuário padrão. Usuário ADM. Já os demais usuários terão o nível de usuário padrão. Então o que eu estarei fazendo. Vou clicar aqui no voltar. Observe que aparentemente está funcionando de forma interessante. Só aqui que ainda está aparecendo um tamanho desnecessário. Então vamos só diminuir um pouquinho essa tela. Vou clicar no botão voltar. Observe que ainda está aparecendo aqui dois campos. Então eu tenho que diminuir mais um pouquinho esse formulário. Então eu vou fechar aqui a tela do sistema através do botão redefinir. Então o que eu estarei fazendo. Vou dar um duplo clique nesse botão voltar. Ao invés de 450. Vejamos. Vamos deixar por exemplo com 430. Vamos aqui fazer um teste. Se eu clicar no ADM. Eu vim para essa tela. Se eu clicar no voltar. Observe que o altera a senha. Deixa eu só visualizar. Se vai aparecer aqueles demais campos. Deixa eu só colocar aqui o usuário. Letson. Assim é 456. Vou clicar em altera a senha. Se eu clicar lá no ADM. Fui redefinir para essa tela. Se eu clicar no voltar. Observe que ainda aparece um pouquinho mais. Eu tenho que recolher mais um pouquinho. Então vamos fazer novamente mais um ajuste. Vou diminuir mais um pouquinho. Vou clicar no redefinir. E vou novamente dar um duplo clique nesse objeto. E vou alterar de 430 para 400. E vamos fazer mais um teste. Se eu clicar nesse ADM. Observe que o botão voltar não está oculto. Se eu clicar no voltar. Observe. Vamos só colocar novamente o usuário. E a sua senha para que eu possa estar expandindo. Através do alterar a senha. Vou passar aqui a senha correta. Alterar a senha. Expandiu. Se eu clicar no ADM. Observe que eu estou visualizando o botão voltar. Se eu clicar no botão voltar. Observe que agora sim. Ele está ocultando aqueles campos que ficavam visíveis. Então chegamos a um tamanho interessante. Então. Se eu deixei esse tamanho. Quando eu inicializar o formulário. O interessante é que ele também fique no valor de 400. Então só para finalizarmos. Vou aqui para o meu código. Vou clicar aqui no redefinir. Duplo clique no formulário. E vou manter o valor de 400. Se eu executar. Observe que esse é o tamanho que eu vou estar adotando. Para o meu formulário. Então. Essa foi a nossa tela de login. A maior tela de login que eu tinha para propor a você. Na nossa próxima aula. A gente insere os demais campos que faltou. A estar sendo inseridos. E provavelmente a gente vai finalizar essa tela de login. Onde a gente vai fazer inúmeros testes. Eu espero que você possa ter gostado. Essa série eu tenho feito com muito carinho mesmo. É uma série que eu vou estar sempre recomendando. Aquelas pessoas que me procuram. Para aprender VBA de forma gratuita. Passo a passo. Então por isso. Eu expandi essas aulas. Até além do que eu tinha proposto. Então. Ficou uma série muito passo a passo. Bem produzida. Acredito eu. Se você concorda comigo. Que esse conteúdo está sendo útil. Que esse conteúdo vai ajudar outras pessoas. Utilize aí o canto comentários. Me ajuda comentando. Hashtag. Como criar cadastro do zero. Eu tenho certeza que o YouTube vai recomendar esse vídeo. Para outras pessoas. Que também precisam. Aprender. Como criar um cadastro do zero no Excel. Então. Conto com o seu gostei. Eu espero que você que está me assistindo agora. Posso deixar aquele gostei. Para estar ajudando esse conteúdo. A chegar a mais pessoas. Se você ainda não for inscrito. Se inscreve agora em nosso canal. Para não perder nenhuma aula gratuita. Conto com você. Eu quero lhe ver. No nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.